E o Ministério Público Federal denunciou 94 pessoas por tráfico internacional de drogas, todas ligadas à facção criminosa Família do Norte. Os detalhes com a repórter Sara Lencar. É isso mesmo, Marcela. O Ministério Público Federal do Amazonas denunciou à justiça 100 pessoas ligadas à facção criminosa Família do Norte por crimes como tráfico internacional de drogas e armas, organização criminosa, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica. Entre os réus estão João Branco, Zé Roberto, Gelson Carnaúba e outros membros da FDN. Além de laranjas, traficantes estrangeiros, seis advogados e um vereador. As investigações apontam que a facção criminosa conta com membros que ficam na região da fronteira para comprar drogas de traficantes estrangeiros e que, em seguida, transportam os entorpecentes e as armas para Manaus e distribuem para outras capitais. O dinheiro que era movimentado era ocultado em contas de laranjas. Pessoas comuns ou empresários que recebiam os valores, sacavam em agências bancárias em Tabatinga e entregavam aos reais destinatários, fornecedores de drogas da Colômbia e do Peru. Se somadas às penas pedidas pelo Ministério Público Federal para todos os réus nas ações penais, ultrapassam 3 mil anos de prisão. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Sara. E a polícia já identificou mais um policial militar envolvido no sequestro de um homem que está desaparecido há quase um ano. Quem tem os detalhes é a repórter Priscila Gama. É isso mesmo. O quarto envolvido no sequestro de Marinaldo Franco foi identificado. Ele é um cabo da polícia militar lotado no batalhão de guardas e ele tira serviços no IPAT. A polícia espera que ele se apresente aqui na Delegacia de Homicídios e Sequestros nos próximos dias. O delegado que acompanha o caso disse que as investigações estão avançadas, não descarta a participação de outras pessoas e de que a vítima ainda esteja viva. A gente investiga todas as hipóteses. Inclusive a hipótese dele já está morto, o que não parece. Nós temos a informação de que ele foi sequestrado por um veículo determinado. Nós já sabemos qual é. nas cercanias do Manou, ali entre a rua 37, foi colocado dentro de um veículo e foi embora. A partir daí, no dia 21 passado, um mês atrás. E a gente acredita que essas pessoas sejam as responsáveis também pelo sequestro, além da extorsão. A gente precisa avançar nas investigações. Quatro homens já foram presos. Todos são policiais militares. A acusação é de extorsão mediante sequestro. Eu volto com você no estúdio. Só corrigindo, o homem desaparecido está desaparecido há um mês e não há um ano, como eu falei anteriormente. E o número de casos confirmados de zika vírus aumentou aqui na capital. Já são 55. 17 em mulheres grávidas. A preocupação no atendimento continua. É que muita gente ainda se confunde com os sintomas. Por isso, em muitas situações, os diagnósticos ficam imprecisos, o que dificulta o controle da doença. Depois de três dias sentindo dores, Dona Antunha procurou o hospital. Corpo vermelho, pin de cadeira no corpo e muita dor na costa. O quadro não foi totalmente definido. Aqui a gente tenta fazer uma triagem para verificar os casos que podem ser positivos para dengue, para malária e agora no caso da zika também. Todos os dias é assim. As doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti têm extido os hospitais e postos de saúde do estado. Desde janeiro, quase 1.300 pessoas foram diagnosticadas com suspeita de dengue. Só aqui em Manaus, são 744 casos. Mas o medo mesmo é com o zika vírus, por causa da microcefalia. Beatriz está no sétimo mês de gravidez e quer garantir que a segunda filha dela nasça saudável. Tem que fazer direitinho, porque é bem preocupante. Até o momento, 597 casos suspeitos do zika vírus foram registrados aqui em Manaus. Desse total, 55 foram confirmados, sendo 17 em gestantes. Vermelhidão nos olhos, acompanhado ou não de febre, coceira, que é o prurido, exantema no corpo. Então, esses para a gente são os principais sinais de alerta. Na unidade de saúde que a Beatriz foi, o número de mulheres gestantes em busca de orientações tem aumentado. Nós temos banners, folhetos para o usuário lembrar deste problema, lembrar que ele também é responsável, lembrar que ele precisa fazer a parte dele. Mesmo com tanta procura, o número de pessoas contaminadas pelo Aedes pode ser muito maior. É que muita gente ainda não conhece os sintomas das doenças. A dengue é uma doença eminentemente febril, aguda, que cursa com um comprometimento importante do estado geral. Astenia, fraqueza que a pessoa sente, perda de apetite, ela tem muitas dores na junta, nos músculos. A chikungunya é uma doença recentemente, que apareceu recentemente no nosso estado. Ela tem uma característica de também ser uma doença febril, mas o que chama a atenção é o comprometimento das articulações. A doença causada pelo Zika vírus, ela é mais recente do que a chikungunya. É uma doença que tem a característica de ser uma síndrome exantemática, ou seja, a pessoa começa a apresentar manchas na pele, mas ela pode ter febre ou não. Já o caso deste professor de biologia é diferente. Ele procurou o hospital com a suspeita de Zika. Ele queria um exame detalhado, mas passou do período para detectar a doença. Eu fui no quarto dia da doença e aí me informaram que só poderia ir no quinto dia. Retornei no quinto dia. No quinto dia eu cheguei já às 16h10, 16h20. Aí já tinha passado o horário de atendimento. Pediram para eu retornar no outro dia. Retornei no terceiro dia, sexto dia da doença. E aí não falei mais com a recepcionista, falei com a enfermeira-chefe. E ela me disse que não poderia mais ser feito o exame, uma vez que esse exame de serologia só detecta a doença até o quinto dia. Então, na verdade, eu fiquei sem saber a doença de fato qual eu tive, se foi dengue, se foi Zika ou outra doença transmitida pelo Aedes. Mas a Fundação de Vigilância em Saúde alerta. O Estado só realiza exame em casos mais graves. São aqueles pacientes os quais vêm ocorrendo, digamos, complicações. E aí a questão das complicações neurológicas ou que, porventura, situações nas quais a mulher grávida, a mulher grávida com infecção suspeita de Zika, essa realmente tem uma prioridade para a questão do tratamento. Os números já preocupam as autoridades da saúde, mas a melhor prevenção ainda é o combate aos criadouros. Nas feiras e mercados, o abacaxi subiu de preço. Segundo os especialistas, o motivo é a falta de chuvas aqui no Estado. E o pior, ainda vai demorar para a situação voltar ao normal. Você já reparou? O abacaxi ficou mais caro. Antes, dois saiam por R$ 5, agora são três por R$ 10, e desses menores, porque um de tamanho maior fica R$ 5. E, olha, alguns consumidores até já sabem o motivo do preço elevado. E está custando quanto? R$ 5. Está no preço? Em virtude da falta que está tendo, eu acho que está no preço. A maior parte da produção do abacaxi é aqui mesmo do Estado. Mas com o verão amazônico e a falta de chuvas, a colheita diminuiu. E o consumidor tem sentido isso no bolso. A fruta, docinha no gosto, tem ficado mais salgada no preço. Essas plantas têm ficado com um tamanho inferior à normalidade. A partir do momento que existe essa floração, onde esse tempo até a colheita do fruto, em torno de quatro meses, também a chuva não veio. Isso fez com que esses frutos diminuíssem de tamanho e diminuíssem também o número de frutos. Os feirantes dizem que a produção menor deixa o produto mais caro. E a margem de lucro fica lá embaixo. Dizem que às vezes a gente ganha só R$ 0,50 numa fruta dessa, a gente paga caro. Tem carrete, tem despesa, mas agora a demanda vai aumentar. Baixa do mar, a gente baixa mais. E olha, segundo os especialistas, o preço vai demorar para voltar ao normal. A tendência é com esse retorno das chuvas, a gente poder normalizar essa situação daqui a praticamente 5, 6 meses, isso aí tudo voltar ao normal. E não é só o abacaxi que está com a produção em baixa. O cupuaçu, por exemplo, nem sinal dele aqui na Feira da Banana. Ele é outra fruta prejudicada pelo verão. E não para por aí. Até a laranja foi afetada. A paulista, por exemplo, vem do interior de São Paulo. E apesar da distância, está R$ 5,00 mais barata do que a regional. E hoje em dia a gente está tendo essa diversidade, por conta da paulista estar mais barata, ela vem em mais quantidade, porque a safra mesmo da regional só começa em abril. É que a laranja regional está com a colheita atrasada há pelo menos 4 meses. Mas na contramão dos preços altos, tem aquelas frutas que ficaram mais baratas. É o caso do maracujá. De R$ 20,00, porque eu trabalho com merenda, trabalho com suco, salgado e suco. Aí os meus clientes dependem muito desse suco de maracujá. Então mesmo caro eu tive que comprar, para não faltar lá na minha banca, na bicicleta, na merenda. Pois é, agora o quilo é vendido entre R$ 4,50 e R$ 5,00. O motivo é que com a estiagem prolongada, a produção também tem acompanhado o ritmo. Com mais maracujás nas feiras, a oferta cresce e o preço cai. E apesar desse sobe e desce no valor dos produtos, tem consumidor que entende a situação. As mercadorias sofrem mudança de preço, aí condiz com a situação atual. Essa edição do Jornal em Tempo para a internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá. A gente se vê na próxima edição.